Fala, combatente! Aqui o primeiro temente do Thiago Henrique. Nesse vídeo eu quero dar três bizus aqui, ferozes, pra você que é militar temporário e quer estudar pra um concurso público. Seja um concurso militar, seja um concurso civil, enfim. Eu quero te dar aqui três dicas que eu vi a galera aplicando, caras que, pô, eram soldados, cabos, sargentos temporários e que foram aprovados em concursos fazendo isso aqui que eu vou te falar, tá? Então a primeira coisa é organização. Você tem que se organizar. Se você não organizar a sua rotina, organizar ali qual o momento que você vai estudar, quais os horários que você vai estudar, onde você vai estudar, tá? Qual o seu material, qual o seu cronograma de estudo. Se você não fizer isso, dificilmente você vai conseguir ser aprovado. Uma das coisas mais importantes pra quem quer ser aprovado num concurso militar é organização. Então, primeira dica aqui que eu quero te falar. Seja uma pessoa organizada. Tenha lá o seu horário de estudo, crie uma planilhazinha. Ah, hoje eu vou estudar o quê? Hoje eu vou estudar isso e isso. Esses são os meus objetivos. Lá no quartel não tem um quadro de trabalho semanal que você segue? Então, você tem que fazer um quadro de estudo semanal pra você também, pra que você saiba em qual horário você vai estudar e o que você vai estudar nesses horários. Então, essa é a primeira dica que eu tenho pra te passar. A segunda dica é que você aproveite que você tem uma certa estabilidade financeira. Você recebe seu salário todo mês, tá? Seu salário nunca vai atrasar. Então, aproveita isso e investe em coisas boas pros seus estudos. Investe num bom curso, investe num bom material, tá? Não fica gastando teu dinheiro, cara, com coisas que não têm valor, coisas que não estão alinhadas com o futuro que você quer. Então, invista em coisas que vão facilitar a sua vida. Então, de repente, você não tem um notebook, cara, ou um computador em casa, compra um notebook, um computador pra você facilitar os seus estudos. De repente, você pode comprar uma pochila, um material, um curso online que você vai poder utilizar também no seu celular. Então, invista na sua educação, tá? Investir em educação é uma coisa fundamental pra quem quer vencer na vida, tá? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem uma cultura tão forte com relação a isso, de investir em nós mesmos, tá? Então, segundo grande bizu que eu te passo é isso aqui. Invista em coisas que vão facilitar a sua vida. E a terceira dica que eu passo pra você é que você pegue o bizu com os militares de carreira que já tem lá no seu batalhão. Então, você já tem contato com oficiais e sargentos de carreira dentro do seu batalhão diariamente. Pega o bizu com esse pessoal. Com certeza absoluta, muitos vão te ajudar, tá? Eu já vi vários casos, né, de sargentos, de tenentes que ajudavam ali o soldado, tá? Eu já vi vários casos, né, da galera fazer uma cota, comprar material pro soldado pra ajudar. Então, pegue o bizu, né, sargento, o que é que o senhor fez pra passar no concurso da ESA, né? Conta um pouco da sua rotina, tenente, pô, tal coisa o senhor acha que é bizu, como que eu posso fazer? Então, pega o bizu, porque só isso aí, cara, se você junta isso aí, né, se você é um bom militar, se você junta essa sua vontade, a disciplina que você tem com a vontade de passar no concurso militar, as suas chances de ser aprovadas são muito grandes. Agora, tudo depende da sua disciplina, de você criar uma rotina eficiente, de você ter um bom material, de você ser uma pessoa organizada e pegue o bizu com as pessoas que já fizeram aquilo que você quer fazer na sua vida, né, com os oficiais sargentos do seu batalhão, da sua companhia, do seu pelotão, beleza? Então, três dicas aí, bem simples, pra que você aplique na sua vida e aumente as suas chances de ser um militar de carreira ou passar em outro concurso público aí que de repente você queira. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.